Aí, é o baile dos vigaristas Nós temos que dizer, nós estamos em nós mexicas Olha, Simone, que a nós é bonita Nós é bonita e não rente Repita comigo Vai passar mal, 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 mal E tem o meu Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Você é muito feia, ela é muito bonita Você é muito feia, ela é muito bonita Eu tá com pau, 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 pau na sua amiga Eu tá com pau, 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 pau na sua amiga Você é muito feia, ela é muito bonita Eu tá com pau, tá com pau, tá com pau na sua amiga Vem sentando, sentando, sentando Sentando, ela vem quicando, quicando, quicando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem quicando, quicando, quicando Tá se mordendo só porque eu quero a sua amiga Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Você é muito fia, ela é muito bonita Você é muito fia, ela é muito bonita Eu taco pau, 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 pau na sua amiga Eu taco pau, 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 pau na sua amiga Você é muito fia, ela é muito bonita Eu taco pau, taco pau, taco pau na sua amiga Vem sentando, sentando, sentando Sentando, ela vem kickando Vai esquentar a cabeça é tua Porque tu é feia Que é tua fia, que é tua fia DJWF tá, é o rei meu Que é tua fia, que é tua fia, que é tua fia Que é tua fia, que é tua fia